Num minuto, tu consegues percorrer de bicicleta um quinto de um quilómetro. Se levares três minutos e um terço para chegar à casa de um amigo, a quantos quilómetros fica a casa do teu amigo? Estas fotografias de homens a andar de bicicleta mostram que eles não estão a ir para o emprego. Alguns deles nem estão propriamente a conduzir uma bicicleta. Bem, vamos concentrar-nos na pergunta. Então, num minuto consegues percorrer de bicicleta um quinto de um quilómetro e vais andar durante três minutos e um terço. Um quinto a multiplicar por três e um terço. Agora, só temos de saber como multiplicar um quinto por três e um terço. Há várias maneiras de resolver. Podemos olhar para três e um terço como isto é o mesmo que um quinto vezes três mais um terço. Isto é exatamente o que três e um terço é. E depois só temos que aplicar a propriedade distributiva. Isto será um quinto vezes três. Vou manter as mesmas cores. Um quinto vezes três mais um quinto vezes um terço. Vezes um terço. E isto vai ser igual a... Podemos reescrever um quinto vezes três como um quinto vezes três sobre um, que é como três é escrito sob a forma de fração. mais um quinto vezes um terço vezes um terço. Agora, vamos ver como é que calculamos cada um deles. Aqui, multiplicamos os numeradores e multiplicamos os denominadores. Então, isto vai ser igual a um vezes três sobre cinco vezes um. E isto vai ser igual a... Não se esqueçam da ordem das operações. Queremos fazer primeiras multiplicações. Isto vai ser igual a um vezes um sobre cinco vezes três sobre cinco vezes três. E isto vai ser igual a três sobre cinco, mais um sobre quinze. Agora, temos denominadores diferentes. Mas, felizmente para nós, três sobre cinco, se multiplicarmos o numerador e o denominador por três, vamos ficar com o denominador quinze. E isto vai ser igual a nove sobre quinze, mais um sobre quinze, que é igual a dez sobre quinze. Se dividirmos tanto o numerador quanto o denominador por cinco, ficamos com dois sobre três. Então, podemos dizer que o teu amigo vive a dois terços de quilómetro de tua casa. Isto foi interessante. Usámos uma forma algo longa de resolver, mas agora vamos tentar resolver de uma forma mais simples. Então, isto é o mesmo que um quinto vezes, e agora eu vou escrever três e um terço como um número misto. E ficamos com um quinto vezes três e um terço, que é nove. Bem, estou a escrever três e um terço como fração imprópria. Ficamos com nove terços, que é três, mais um terço, que é o mesmo que um quinto. Troquei as cores, deixem-me corrigir, que é o mesmo. Continuo com a mesma cor. Um quinto vezes... Temos um quinto vezes nove terços, mais um terço é igual a dez terços. E agora podemos multiplicar os numeradores e multiplicar os denominadores. Ao multiplicarmos os numeradores, temos um vezes dez. Um vezes dez. Estou a tentar não baralhar as cores. Sobre cinco vezes três. Sobre cinco vezes três, que é exatamente igual ao que tínhamos obtido. Um vezes dez é igual a dez. Cinco vezes três é igual a quinze. Dez quinziavos é, como já vimos, igual a dois terços. Então, o teu amigo vive a dois terços de quilómetro da tua casa.